É o seguinte, tem um monte de vídeo de surpresa aqui pra gente que a gente não viu, não sabe sobre o que que é. Vai ser surpresa mesmo. E aparentemente é pra gerar algum choque na gente, ou não, não sei. Tô com medo, assista. Foi uma surpresa pra ele, né, tadinho. O que aconteceu? Tem um doguinho ali, ó. O que que tá acontecendo? Tem um doguinho. Não! Faz de novo! De novo! Não, gente, coitado do doguinho. Foi rampa, foi gangorra. Não, gente, ele tá bem, ele tá bem. Não, Nilce, não fala isso, cachorro, não. Não é bom, não, é ruim. Não é engraçado. Tá tadinho ali. Eu nunca imaginei que eu tinha super poderes. Não tem nada, não tem nada engraçado, não tem nada engraçado aqui. Eu achei, desculpa. Depois que eu comecei a minha obra, esse vídeo começou a doer em mim quase que fisicamente. O preço do saco de cimento, cara. Ah, a galera tá fazendo a laje. Todo mundo tá bem. Como que tá tudo errado? O que que eles fizeram errado, gente? Com certeza fizeram muita coisa errada aí, viu? Não, isso daí foi muita coisa errada. E depois pra tirar esse cimento todo do chão? Nossa, cara. Não, esse negócio solidificar. Eu acho que cada um deles tá tendo esse mesmo pensamento na hora. E agora, como é que a gente limpa essa bagunça? O que que eles fizeram? Eles colocaram cimento, mas não fizeram a base direito? Foi isso? Você aí que entende de construção civil. Não, não vai dar palpite da construção que você não tá vendo, né? Isso daí é de cálculos rigorosíssimos. Eu quero saber o que que deu de errado. Tem que ter dado alguma coisa errada. O que que foi? O melhor ASMR já feito na história. É o filho, é o filho. Ela deve usar o seu patinho. A cara do moleque. Imagina isso na escola, meu Deus. Aqui tá série B, sabe? Aquela coisa, gente. Fica sério, isso daí é a terceira série. Como é que você dorme tranquilo na casa de mim com esse moleque? Como é que você fecha o olho? Não, ela tem que pegar ela e o marido dela e falar assim, vamos fazer turno. Você pega o primeiro turno, depois você me acorda aqui. Eu fico até o sol nascer, beleza? Eu sei um jeito de baixar a taxa de fertilidade do mundo pela metade. Manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Eu pensou se fosse uma live, tipo, se a pessoa tá tentando dormir de madrugada, e ela falou, vou ver essa live de ASMR. Relaxar pra curtir a vida numa boa. De repente. A habilidade da criança não vai superar a da outra, não. Que isso? Gente, eu queria fazer um negócio desse. É o tipo de coisa que... Por que meu pai não me treinou pra fazer isso na infância? Brilhante. Brilhante, não. É um jeito aí bom de tirar a criança da moto. Agora me pergunto por que que é uma criança sem capacete sentada na garota da moto? Não, foi só pra gravar o negócio, meu bem. Exatamente, YouTube. Foi só pra gravar. Não do mundo de tido, YouTube. Foi só pra gravar, tá? É, e tem algum país... Não tem ninguém... Não, passando o risco aqui. Não, isso é educativo. Isso é uma ótima atividade pra você fazer com o seu filho. Ensinar a descer da moto com essa coreografia. Se você fizer isso, por favor, use o capacete e marque a gente no Instagram ou onde você postar, porque eu quero ver. Não faça isso, por favor, tá? Eu não acredito que esse momento chegou. Eu não acredito que esse momento está aqui. Ele não topou, Brasil. Ele não topou, Brasil. Mas sabe uma coisa que ele topa? É falar sobre o Momento Alura. Esse é o Momento Alura. A Alura é a plataforma online na qual, com um plano só, você tem acesso a mais de 1.300 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia. De repente, tem alguma coisa que você queria aprender há muito tempo, essa é a sua chance de aprender no conforto do seu lar e no seu ritmo. Coisas como programação, desenvolvimento de jogos, aplicativos para smartphone, edição de vídeo, edição de imagem, data science, UX. Tem um monte de coisa lá pra você aprender. Se você nunca conferiu os cursos da Alura, vai lá conferir agora e a melhor parte é tudo em um plano só. Você paga um plano, tem acesso a todos os cursos. Então, se você começar um curso e ver que a área não é pra você, você não perde seu investimento. É só começar outro. Esse negócio de não perder o investimento, como você pode observar, é algo que a gente sabe muito bem fazer, não é mesmo? O leão não quis se vestir de leão, eu me visto, entendeu? O gancho. Seja mais sensato e conferir a Alura. Você pode escolher o tema que você quer e se aprofundar nele. Com o nosso link tem desconto, tá? Então vai lá. Gatos são deuses e eu posso provar. Tá lá a vaca, que é endeusada na Índia, né? E o gato, que é endeusado no Egito. Egito contra a Índia, tá? Já foi, não sei se é. Duas grandes civilizações, já foi. Que isso, gente! Que isso, o gato não tem nada. Esse gato é o Darth Vader pra ter o poder da força. Isso daí foi poder psíquico. Ele impactou o ar, isso daí. Esse daí é o Darth Vader, beleza? É o Obi-Wan que é Chobi, beleza? Meow the Force with you. Como é que é? May the Force. May the Force. Meow the Force. Existem momentos em que você para e pensa que vale a pena viver na internet. E quando eu vi esse vídeo, foi um desses momentos. Filmes mostrando países árabes. Hollywood. Exatamente, é isso mesmo. Uma mulher cantando no fundo, enquanto o personagem está perdido no deserto e a câmera se move pra filmar uma águia. Um take aleatório de um camelo comendo. Uma mulher embaixo de um monte de pano olhando pra câmera. O ar se movendo pra mostrar que tá quente. Um cara aleatório. Um cara aleatório. Dá boas-vindas pro protagonista americano. Muito bom isso aí, hein? Muito bom. É um estereótipo exatamente assim. Esse é o momento que vale a pena estar na internet. Quando as pessoas se juntam, né? Pra fazer uma coisa boa. Olha que coisa. Isso é um marco da humanidade. Várias pessoas participaram dessa criação. Tipo, a guitarrinha sozinha. É um Marco, é um Matheus, é um André. A guitarrinha sozinha ia ser legal e tal. Mas tipo, na hora que entra a mulher cantando e os olhos se juntam... Se cortasse na minha piada ali, ia ficar muito legal. Eu tava fazendo uma análise aqui da força da cooperação. Mas enfim, próximo. Ops, ninguém viu. Nunca é coisa boa. Ah, não. Não deixa o cachorro... Não, 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 não. Cachorro nada, né? É, e saiu como se nada tivesse acontecendo. O cachorro deve estar com a cara toda tampada. Não tá vendo nada. Não, Tati, que dor. O dos pais da franja no cachorro, ele me chegou. Gente, olha ali. A Cícara não dá pra ver nada. Com a água jogando pelo pra baixo. Ele saiu. Papai, papai, tá tudo bem. Eu quis, eu quis. Eu quis ir daqui. Eu quis ir daqui. Gente, que liso, gente. Nada, viu? Tá, tudo bem. Eu sou meu ego. Ei, mano, tem um guardanapo aí? Biscoito com ketchup. Não é um vídeo legal. É quando o cara quer ter um vídeo viral no TikTok. Aí ele quer fazer por valor de choque. Não tem nada de criativo nesse vídeo. Não é um vídeo bom. Não é legal. Alguém perdeu a camiseta? É muito bobo. E nem uma coisa criativa. Teve 27 mil retweets. Não, coragem. Não deveria acontecer. 161 mil curtidas. Eu sou juiz da internet. Tá errado. Tá bom. 28 mil retweets. Não. Cadê a física nisso? A panela tá girando. Com essa música eu girava também. Isso daí, gente, a física explica, tá? Explica? É, vamos lá. A física explica. Pergunta pro físico e ele vai explicar. Eu não sei, mas explica. Pô, você é fantasma também. Aí a metafísica explica. Eu tenho certeza. A minha piada era muito boa. Você não me ouve. Ele não tomou o MRTDH hoje. Deixa eu ter um holofote uma vez. Olha o tamanho do holofote na nossa cara. Verdade. Eu tô cega aqui já. Ele tá muito tempo aqui. Tem um holofote na nossa gata. Como saber se um gato é brasileiro? Que vídeo gostoso de ver, tadinho. Primeiro, o gato não é brasileiro porque as placas não saem. Ah, o jogo é isso. Tá na Coreia. Mas enfim, continua. Eu nunca vi um gato subir num carro desse jeito. Meu bem. Olha a confiança. Isso deve ser uma coisa muito difícil do gato. Ele voou. Beleza, onde está o gato? Traz o gato de volta. O gato voltou, subiu de novo porque ele é brasileiro e não desiste nunca. É, agora entendi. Aí vai o gato. E vai de novo. Não é o looping. Não é o looping. É a segunda tentativa do gato. O gato tá tentando pular, mas quando ele vai dar apoio no carro, não tem cor. Desistiu. Não é brasileiro, é coreano mesmo. Ele desistiu. Ele tentou duas vezes e falou, não é pra mim. Vou descobrir um outro caminho. É que o gato, ele tá tentando apoiar pra subir, entendeu? Aí o carro desliza demais. Aí ele não conseguiu. Não é não, é porque tá longe mesmo. Ele ia ficar... Não é, não é. Você viu que ele não conseguia dar um pulo normal de gato? Chegava no meio assim, a perna dele abria. É porque na hora dele dar o apoio, o carro deslizava. Isso é a física também que explica. A física explica. Pergunta pra um físico, aí ele vai te explicar. Ele tá reciclando a piada que não funcionou no outro vídeo. Funcionou. Ser riu. É o clipe que eu casei. Aí a gente tem que dar o apoio moral. A física explica. Pergunta pro físico, ele vai te explicar. Eu não sei, mas explica. Então é daqui que vem o nome? Da série Coisas que não se vê todo dia um cavalo dando cavalo de pau. Gente! Que isso? Será que essa é a origem do nome mesmo? Não é possível. Vai ficar mais pra um drift, não tá? O cavalo de pau é quando é 360, não é? Não sei. Não é cavalo bonito? Que país é esse? Vindo nessa franja dele, esse cabelo ao vento, ele usa o quê? É o Seb. A minha surpresa nessa aqui é a capacidade humana. A capacidade humana sempre surpreende. É incrível como nós somos capazes. Ou a falta dela, né? O que é isso? 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 Eles acharam um treco dentro do frango. É um outro frango. Aí alguém virou. Ah, tava grávida. É a coisa mais triste que eu já vi. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Por que eu não me surpreendo? Genzê. 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 As meninas não sabiam como o frango nasce. Eu espero que você saiba. A gente não vai explicar. Se você achou isso engraçado, é porque você sabe como os frangos nascem. E se você tá triste, deixa eu te falar. Google, como os frangos nasce. Não, sai um... Vai um pouco lá fora. Toque grama, tá? Toque a grama. Beleza? Por que que não tem um monte de gente fazendo isso? Ainda se bem que você tem que desperdiçar dois frangos. Não faz isso, não. Mas você não vai desperdiçar. Você vai comer depois. Então, pelo que a Nilce diz, todo mundo fazendo e manda o vídeo pra gente. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, tem outro aqui pra você clicar e continuar assistindo. Mas larga o joinha aí também. Deixa um comentário legal dizendo que tá tudo bem. Você não vai assistir o vídeo, vai. É, vai lá.